Em tempos de epidemia global, aqui em 2020, com o coronavírus, nada melhor que assistir mais um filme que trata um assunto semelhante, o filme é o Meg, se chama Meg, no Brasil, no caso desse filme que não foi muito famoso, não teve muita arrecadação, enfim, tem algumas dúvidas que ficam no ar, né, eu tenho aqui o nome também como Contágio, filme lá de 2015, mas também tem como Meg a transformação, aí fiquei na dúvida, não sei qual deles ficou aqui no Brasil, mas também não importa muito, né, também tenho dúvidas com relação ao orçamento, eu encontrei locais que falam em 8 milhões, outros falam em 4 milhões e meio de dólares, e o outro fala em apenas 1 milhão e meio, vou ficar aqui na parte mais baixa, porque ele não tem nada que demonstre terem gastado muita grana com ele, enfim, esses detalhes não são importantes, o que importa é realmente trazer a minha impressão sobre este filme, para você assistir enquanto estiver em quarentena, e você que está vendo no futuro este filme, também talvez seja interessante, porque a todo momento pode aparecer alguma epidemia global, como esta tratada aqui neste filme. Bom, começamos então com a sinopse, a história é de um vírus, um vírus zumbi, que se espalhou pelo mundo, e o Wade, nosso Arnold Schwarzenegger, trava uma luta desesperadora para ajudar a sua filha, Maggie, que foi mordida por um, pegou então a doença, e ela começa a apresentar os primeiros sintomas, e não vai demorar para ela se transformar em um zumbi, essa história, ela mostra, leva vários meses até a doença chegar em seu estágio final, então a pessoa vítima, ela fica na família, junto com a família, até os momentos finais, até que ela precisa ser levada para a quarentena, pois ela muda de personalidade, e vira literalmente um zumbi. O Wade, então, resolveu continuar ao lado da filha, alguns abandonam, é claro, acontece também, infelizmente, com outras doenças, né, mas ele resolve ficar ao lado da sua filha, enquanto ela deve se acostumar à sua nova realidade, e aquilo que vai acontecer com ela, lá no final. Ficha técnica deste filme, a direção é do Henry Robson, o filme, vou ver aqui mais alguns detalhes para vocês, o filme tem, como eu disse, então, no elenco Arnold Schwarzenegger, o gênero é apocalíptico, é drama, terror, suspense, foi lançado nos Estados Unidos em 8 de maio de 2015, no Brasil em 9 de junho do mesmo ano, idioma inglês, então eu vou trazer aqui uma das fontes que eu encontrei, que diz que o orçamento ficou em 1.4 milhões de dólares, e arrecadou 1.39, né, quase 1.4, empatou, então, este filme na questão, não foi um sucesso de bilheteria. Vamos aos pontos, aos comentários, aos pontos positivos e negativos, e no final a minha nota, como você já está acostumado, aqui nas críticas de cinema a Bayeriel. Eu encontrei muitas semelhanças deste filme com a pandemia de 2020, do coronavírus, deixou a população mundial aflita, porém, essa pandemia, digamos assim, mostrada neste filme, ou esta doença, melhor dizendo, mostrada neste filme, é de uma forma bem mais exagerada, porém não chega a ser uma pandemia, ela não é, ela age de forma lenta, e as autoridades conseguem, então, lidar bem com esse problema, porém, quem é mordido, digamos assim, quem adquire a doença, não tem nenhuma perspectiva de sobrevivência, nem de cura, então tem, por um lado não é pandemia, por outro lado, quem pega a doença está fadado à morte, né, e de uma forma bem dolorosa, bem complicada, bem triste, realmente, e bem mostrada aqui nesse filme. Fala de zumbis é algo que não existe ainda, mas, nem por isso, é impossível de acontecer, não é verdade? Em todo momento chegam doenças novas, como foi em 2020, ou você que assiste no futuro, você que está vendo esta crítica nesse momento, em 2020, sabe do que eu estou falando, né, em 2020 surgiu esse vírus, coronavírus, que era até então algo que não existia. Outro comentário, que eu não vou enquadrar nem em ponto positivo, nem negativo, é a questão do Arnold Schwarzenegger, ele nos traz uma grande expectativa com relação ao filme, eu sou suspeito em dar a nota em filmes que trazem artistas como ele, porque eu cresci assistindo filmes dele, para mim é um dos maiores atores de todos os tempos, então, se talvez você quer assistir, tiver uma opinião diferenciada do filme do que eu tive, por favor, comente, deixe a sua opinião. Teve críticas negativas, mas teve muitas críticas positivas também, com relação a este filme. E sendo o Arnold Schwarzenegger, quem conhece ele, sabe que ele costuma trabalhar em filmes de extrema ação e extremo sucesso, né, por isso que ele traz toda esta expectativa. Mas não espere muita ação da parte dele aqui neste filme, porque não acontece, é um outro tipo de filme, se você vem esperando um filme de ação por ter o Arnold Schwarzenegger, você pode se desapontar por essa questão, mas o filme em si, ele é bom e vale sim a pena ser assistido. E também quero trazer aqui o comentário de que é um filme, então, tipo aqueles de mortos-vivos, de zumbis, que tem vários aí pelo cinema, apesar de não abordar muito esse estágio final, como você vê em outros filmes, né, zumbi atacando as pessoas, enfim, não, não é nada nesse sentido. É algo mostrando realmente a dura realidade dessas pessoas que passam por doenças terminais, como esta mostrada aqui no filme. Pontos positivos, eu enumerei aqui alguns, vários pontos positivos, consegui separar várias coisas boas, vários itens que nos fazem, nos ensinam algo. Esse filme nada mais é do que um filme que ensina, nos ensina muitas coisas importantes e eu vou enumerá-las agora pra você. Primeiro, a questão de ver o Arnold em um filme sempre é bom, né, como eu disse, eu cresci assistindo os filmes dele. E eu gostei muito da atuação dele nesse filme, ele nos colocou realmente na pele de um pai, um pai que é forte, ele consegue mostrar que ele é um pai forte, mas angustiado. Ele inclusive chora nesse filme, coisa que talvez você nunca tenha visto, acho que não teve outro filme dele em que o Arnold Schwarzenegger chora, aqui você vê isso. Então é um ponto forte também por esse motivo. Segundo ponto positivo que eu trago é a questão que demonstra o que é apoio, o que é amor, o que é união familiar, algo importante, porém esquecido muitas vezes por muitos, né, aqui você aprende, se você ainda não souber o que é isso. Terceiro ponto positivo, pra quem gosta, ele tem algumas cenas horripilantes de mutilação, mas não, não é apelador, não vemos como pode ser visto em outros tipos, filmes do gênero, aqui não tem litros de sangue jorrando, nem cabeças decapitadas, nada disso. É um drama, tem suspense, tem sofrimento. Você que tá ouvindo essa crítica gosta de filmes assim? Então assista, você vai gostar. Quarto ponto positivo, ele mostra de certo modo a realidade das pessoas com doença terminal, e doença sem cura, como por exemplo o abandono, preconceito, e a nossa protagonista, a Maggie, ela consegue mostrar muito bem essa drama, esse drama das pessoas que tem alguma doença terminal. A questão de zumbi não existe, mas doença terminal, temos várias, né, então aqui é bem demonstrada essa questão. Próximo ponto positivo, a questão, eles falam muito do termo quarentena, que é para onde os doentes terminais precisam ir lá no final. Esse é um assunto, talvez o tema mais citado, mais falado, no ano de 2020 com o coronavírus. Mais um ponto positivo, até perdi a conta aqui, mas não importa, né, a questão de mostrar como os pais precisam ser fortes. Na vida real também, muitas vezes, acontecem situações parecidas. Os pais precisam tomar decisões quanto aos seus filhos, e muitas dúvidas surgem, sempre surgem, do que fazer, se você faz ou não a coisa correta. Seguindo, mesmo nos momentos de sofrimento, a alegria e o amor, eles podem ser demonstrados e estarem presentes. Podem e devem, porque, tendo alegria e amor, tudo fica mais fácil, não é verdade? E nós vemos isto aqui neste filme. Mais um ponto positivo no filme é mostrado pessoas em confinamento. Também a realidade vista em 2020, no caso do coronavírus, e no caso do filme, essas pessoas em confinamento esperam duas coisas, a dor e a morte, que é certa para eles. Sem dúvida, existem pessoas na vida real, na nossa vida real, e em uma situação similar. E o filme mostra, não nos dá esperança de uma cura, nada disso. A certeza é essa, dor e morte no final. Mais um ponto positivo, últimos dias das vítimas com a família aguardando, então, o momento do confinamento. Além da dor e da morte, as vítimas e os familiares sabem que vai chegar o dia em que precisam levar o seu ente querido para o confinamento, pois ele muda de comportamento, se transforma, então, literalmente num zumbi, e aí fica perigoso. Então, você imagina uma realidade dessas. Por sorte, ainda não temos nada nesse sentido. Penúltimo ponto positivo, a questão das autoridades levando os doentes à força para o confinamento devido à gravidade da doença. Eu achei um ponto positivo isso ser mostrado. As autoridades precisam ser fortes nessa hora também, precisa vir, porque é difícil você... Imagina a situação, você com um familiar passando por algo parecido, a emoção não pode ser levada em conta nesse momento. Infelizmente, você precisa esquecer tudo que você sentiu, que você sente pela pessoa, enfim, porque em casos como este demonstrado no filme, não há o que fazer. Então, as autoridades fazendo o seu trabalho, eu achei muito bem mostrado aqui. E para fechar o último ponto positivo, nós sabemos que dificilmente o filme terá um final feliz. Como é mostrado aqui, ficamos torcendo por uma cura, mas sabemos que dificilmente ela vai acontecer. E, porém, o final do filme, ele não foi exatamente do jeito que eu imaginava. Mas eu gostei. Gostei do final. Não é aquele final surpreendente, mas é um final bom. Porque não adianta ter um filme que o começo e o meio são bons e o final é ruim, né? Na verdade, aqui eu gostei um final interessante, que eu não vou contar para não estragar a sua surpresa. Eu não vou destacar nenhum ponto negativo. Para mim, o filme não tem... Claro, eu poderia ter ousado mais, aquela questão de sempre, né? O roteiro, enfim, poderiam ter enxertado algo aqui, algo ali. Mas para mim, não precisou. Olha quanta coisa eu levantei de positivo, que o filme nos mostra. E você vai gostar se você for forte nesse sentido, se você gosta de assistir filmes com todos esses detalhes que eu trouxe. Caso contrário, realmente não assista. Mas nesse tempo de quarentena, nesse tempo de doença mundial em 2020, tenho certeza que vale a pena assistir mais um filme do gênero que trata algo parecido com o que os humanos estão vivendo neste ano de 2020. Sou Ariel Selva, que agradeço a sua audiência. Trouxe mais uma crítica de cinema, o filme Maggie e a Transformação, filme número 124, já contado aqui para você. Filme lá de 2015. Para fechar minha nota, então, nota vou dar cinco estrelas. Gostei de assistir, me deixou pregado do começo ao fim. E se isso acontece, a nota é sempre esta. Cinco estrelas, na minha opinião, vale a pena assistir. Um abraço e até o próximo filme.